O ano de 2018 aqui na Escola Benec, que é o Benedito Cruz, foram de várias ações envolvendo as crianças, a direção também. A gente vai conversar agora com a Cléo Santana, que é coordenadora pedagógica aqui da escola, e vai fazer pra gente uma retrospectiva de como foi o ano de 2018 aqui na escola. Cléo, foi um ano de bastante trabalho pra vocês aqui. Sim, nós desenvolvemos vários projetos, né, porque todos voltados pra aquisição do conhecimento do aluno. E nós desenvolvemos o primeiro projeto que nós começamos esse ano, foi sobre a Aedes aegypti, né, falando sobre a consciência, sobre a dengue, os cuidados, chikungunya, zika vírus, os cuidados que devemos ter, e que às vezes a gente falando, a televisão falando, e a gente precisa fazer isso com os nossos alunos, isso faz parte da educação, né. Aí tivemos também um outro projeto que é sobre, o nome do projeto, Minha Velha Bolsa Nova, que foi trazer materiais escolares, outros tipos de materiais, e levamos esses materiais e doamos para uma outra escola, que foi bem bacana, que é desenvolver a consciência dos nossos alunos. Depois também nós tivemos o projeto da Festa Junina, que foi um projeto não só como a festa em si, da Festa Junina, mas o projeto sobre empreendedorismo, que foi muito bacana, que nós trabalhamos com os imigrantes que vieram para o Brasil, que eu chamava o nosso projeto Brasil, um país de todos, e vários outros locais, outros imigrantes que vieram para cá, e nós trabalhamos com as comidas típicas, vendendo, as crianças venderam, e esse dinheiro foi revertido para a Semana da Criança, que foi um projeto muito bacana desenvolvido aqui também, os alunos saíram da escola, foram para o cinema, foram para o projeto Gaia, né, da professora Léo, Então, assim, tudo que nós pudemos fazer esse ano com os nossos alunos, nós desenvolvemos, e também tivemos o Dia da Família na escola. Trabalhamos também os Dia dos Pais, Dia das Mães, a Semana da Pátria, com as crianças, todo o trabalho desenvolvido pedagogicamente em sala de aula, e fizemos o Dia da Família na escola. A importância da família, trazer a família para a escola, que eles também sejam imbuídos dessa participação de conscientização e desenvolvimento do senso crítico do aluno. Nós tivemos pais que vieram durante a semana, desenvolveram palestras, falaram sobre a vida deles, falaram sobre a responsabilidade da criança e do aluno, o qual é importante, né, e como nós pudemos, assim, trabalhar com essa parceria, os pais trouxeram para cá a participação deles, enquanto a partir da escola continuou fazendo o trabalho. Olha, foi um trabalho com mais de dois meses de desenvolvimento, e que valeu muito a pena o resultado. Nós terminamos também aqui com a entrega das gelatinas, que nós contribuímos com a Canopus, que tem um projeto da gelatina solidária, que vai para o Daniel Combone, e a nossa escola é parceira também desse projeto. Foi um ano, então, de bastante ações, enfim, 2019 não vai ser diferente? Não, temos todos os projetos aqui, além de dar continuidade aos projetos que nós temos, nós temos também um outro projeto que será desenvolvido para a escola para o ano que vem, que é com o professor de língua portuguesa, que o nosso projeto chama Hakuna Matata, que é trabalhar exatamente com a leitura, desenvolver a leitura, a vontade de ler, porque nossos alunos leem pouco, nós lemos pouco, é um país que lê pouco, isso já está comprovado nas nossas estatísticas, e nós pretendemos mudar esse cenário para o próximo ano, que é trabalhar a leitura e desenvolver na criança a vontade de ler e o prazer pela leitura. Agora, Anja, já estamos no ano de 2019, e as matrículas aqui na escola já começaram? Quando que vão iniciar, Cleo? Olha, nós já iniciamos as nossas matrículas, as nossas aulas começam no dia 4 de fevereiro, então já está muito próximo, está tudo muito próximo, o ano passa muito rápido e começou o início, e já estamos bastante acelerados. E nós temos também, agora para esse ano, como nós trabalhamos com o nosso método objetivo, para você ter uma ideia, Mário, o objetivo, ele por 8 anos é o primeiro lugar consecutivo como o melhor método de ensino e de aprendizagem para os nossos alunos. É claro que não contamos apenas com o material do objetivo, nós consideramos também os nossos professores, que são excelentes professores, nossos professores são formados, são especialistas, são professores que realmente vestem a camisa da educação, eu não digo a camisa só da empresa, mas da educação, e fazem um trabalho com amor, com muita paixão, uma voltada assim, acho que o educador tem que ter isso, essa gana, essa vontade de ensinar, e os nossos professores são bem comprometidos com a educação. E nós tivemos esse ano também, o nosso terceiro ano foi uma surpresa para nós, graças a Deus, foram primeiros colocados assim muitos vestibulares, vestibulares ou bem colocados, se não o primeiro, mas muito bem colocados, já estão estudando, alguns já entraram na faculdade, outros estão entrando agora, tudo sem fazer cursinhos, e isso é bacana, porque geralmente saem de uma escola mesmo particular, e a primeira coisa que tem que fazer é cursinho, e nós temos muito intensivo o nosso ensino, o ensino médio é muito intensivo nessa questão de preparar o nosso aluno para a faculdade, para o ensino superior, porque sai daqui e a vida não termina, terminou o ensino médio, então, mas sim, preparando para o ensino superior.